Um lar cheio de carinho e atenção é o que os cães do abrigo Almigos Roselândia, em Novo Hamburgo, esperam encontrar depois de terem sido resgatados da enchente na cidade. O abrigo foi criado às pressas e agora precisa de auxílio com doações, voluntariado e, principalmente, que os animais sejam adotados. No momento, a ajuda que a gente mais está precisando é de voluntários. A gente está com o nosso voluntariado cada vez mais baixo, em função que todo mundo está retomando suas vidas, né, normal. Então, a gente está precisando bastante de voluntários. Para a pessoa vir, sempre é o conceito adotar. Adotar por amor mesmo e para fazer um bem para eles, né, que, no momento, assim, além do voluntariado, o que a gente mais precisa é que eles ganhem uma casa. Então, a adoção é a melhor coisa para se fazer nesse momento. São cães, em sua maioria, adultos. O processo de triagem foi feito. Alguns animais já foram reconhecidos por seus donos e seguem aguardando a hora de voltar para casa. Mas muitos outros estão à espera de um novo lar. Além do abrigo, diversas feiras de adoção são promovidas em diferentes pontos da cidade. O abrigo foi montado de forma emergencial e conta com cerca de 60 cães. Todos que ainda estão aqui não foram reconhecidos pelos seus tutores e estão disponíveis para adoção, esperando por novas famílias para poder, então, recomeçar. A adoção é feita de forma responsável. Quem se comprometer a adotar um amigo de quatro patas precisa assinar um termo de responsabilidade. E, além de levar para casa o novo cão, ganha ainda um kit com cobertas, petiscos e coleira. A adoção aqui funciona da seguinte forma. A gente tem um termo de adoção responsável, que a gente entrega para o novo tutor. E são, sim, não é nada absurdo. São coisas básicas para eles terem uma boa qualidade de vida, que é garantir cassação, vacina, passeios. Então, é basicamente isso. E a gente faz um kitzinho para eles, com uma mantinha, uma cobertinha, uma roupinha, comida, sachê, para quando eles chegarem em casa, eles já ter tudo o que eles precisam no primeiro momento.